Oi gente, eu estou aqui em Upanema, cheguei agora em Upanema e logo na entrada tem esse nome aqui, Upanema, bonito né, grosso, minha cidadezinha, deveria ter também logo na entrada ali um local que pudesse colocar algo semelhante a isto, já é algo bonito, já dá para tirar foto, o pessoal registrar, enfim, é um atrativo de qualquer forma. A gente está aqui na Assembleia de Deus de Upanema, vim visitar meu amigo, cunhado também né, José Luiz, que é pastor da igreja, e eu estou aqui de boca aberta com o tamanho dessa igreja, eu estava conversando aqui com José Luiz, que é pastor, e José Luiz, assim, me diga o que você me falou, quantas pessoas cabem aqui dentro? É, aproximadamente 1.200 pessoas sentadas né, apesar que graças a Deus o senhor tem nos oportunizado de realizar a conta aqui com pessoas até em pé, porque superlotar esta casa. Beleza, aqui ó, eu estou vendo aqui, aqui fica a parte pessoal da banda né, e o ministério. O ministério, olha aqui como é a gente ó, ali o pessoal né. Aqui estamos fazendo esse momento de jubileu, nós estamos esse ano todinho, estamos trabalhando e realizando o jubileu da Assembleia de Deus em Upanema, começamos dia 10 de janeiro, até o dia 22 de dezembro, vamos estar em festa com o jubileu. Beleza. E estamos, por exemplo, amanhã, realizando uma audiência pública sobre o cinquentenário da nossa igreja nesta cidade, diante de um trabalho que tem emprestado a esta comunidade, a este município, e por que não dizer ao nosso estado. Nós louvamos a Deus, porque estamos fazendo parte deste momento tão importante aqui na Assembleia de Deus em Upanema. Beleza, aí gente, José Luiz de Grosso. A igreja aqui ó, só para completar, toda climatizada, não é assim José Luiz? É assim. Tudo climatizado, tudo bonitinho, show de bola. Parabéns, José Luiz, pela sua igreja, está muito bem cuidada e está entregue em boa mão, não é assim? Manda aí um recado para o pessoal de Grosso. Ao povo de Grosso, meu abraço e dizer que nós estamos aqui de braços abertos para receber, seja quem for, os nossos conterrâneos, que ainda nunca nos visitaram. Eu tenho visto a igreja de Grosso se mobilizar para assistenciar, participar de ex-pastores de Grosso, mas nós somos filhos da cidade e nunca tivemos a oportunidade de receber uma caravana de Grosso, mas estamos aqui e garante que não tem nem um quebra-mola. Beleza. Aí serve de aviso do pastor Josias, não é? É, e para o pastor Josias, o nosso abraço, desejamos também a você, que aniversariou na semana passada, muitas bênçãos e também agora com a próxima, amanhã, vai haver a inauguração, que haja muita prosperidade, não somente na igreja, mas também na nossa cidade, que ela possa crescer, prosperar e que os nossos governantes olhem com melhores olhos para o nosso município, que é tão carente, Grosso, precisa melhorar. É isso, gente. Aqui, ó, é, gente, aqui é o rio do Upanema, né? Essa água, Tiago, vem da barragem, assim? Show de bola. Quando está chovendo aqui, é só água, no caso, né? A correntes d'água é grande, maior do que isso aqui, evidentemente. Aí vai até onde? Sim, aqui vai até onde? Até Mossoró. Show de bola. Mas esse é o rio Apodi, é? Chama? Não. Hum, isso aqui se junta com o outro lá, né? É. Aí, gente, ó, chegando aqui na barragem de Umari. 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 E aí, gente, ó, que tem problema, evidentemente. Deixa eu, vai, de lado, só o verde. Faz um rolinha. Show de bola. Vou até ali no meio para a gente ver melhor. Barra de Humari Aqui nós temos o nosso guia de água Aí começa a água, quando é inverno bom, inverno grande, aqui tudo é cheio d'água Uma dessas pedras aí é tudo coberto d'água, né Tiago? Essa água aqui dessa barragem, Tiago, abaixa aí o pessoal dos agricultores, né? Aqui do outro lado Show de bola, não? Então, lá tem a bomba d'água lá, vamos chegar lá Ok? Esse negócio feito é o que marca o sentado de ajo Aqui é a prefeitura de Upanema E na frente da prefeitura de Upanema Veja bem, na frente da prefeitura de Upanema, olha lá A Câmara Municipal de Upanema Show! Gente, hoje eu inventei de visitar Upanema E olha aqui o que eu encontrei, olha Uma praça da saúde aqui em Upanema Show de bola, não? Olha aí Simplesinha, né? Jossos não tem Não nesse estilo, né? Olha aí, show de bola Do mesmo jeito que nós estivemos lá em Pau Branco Olha aqui, ó Também aqui em Upanema Está de pequenininha Mas bem cuidadazinha Bem arrumadinha Show de bola, né? Várias praças Muitas praças Olha aí Aqui é Upanema Aí, ó Aí, Mauricinho Uma praçazinha dessa aqui, ó Grossos Precisa muito Mas muito mesmo Beleza? Fica a dica aí, prefeito Olha aí, gente, ó Eu estou aqui visitando a praça Do cemitério Da cidade de Upanema Olha aí Essa é a praça Simplesinha Mas bonitinha Arrumadinha, gente, ó Grossos também Poderia ter Ter um Um local desse jeito aí, ó Show de bola Que é a praça do cemitério, ó A cidade de Upanema É uma cidade cheia de praças Muitas praças E uma delas é essa aqui, ó A praça do cemitério Eu vou só encostar ali um pouco Até ali filmar Pra vocês verem Que eu não estou mentindo Né? Não estou inventando Vou mostrar a vocês aqui Até o cemitério, então Aqui é a praça do cemitério Muitos pássaros Coisa que grossa não tem Que grossa poderia ter também, gente, ó Pronto, aqui, ó Cemitério Cemitério público Morada Da paz, aí Aqui é o cemitério, né Como vocês estão vendo E a praça Show de bola Vem Rita E é bom lembrar, gente Que O vereador Gustavo Antônio Gustavo Pediu uma praça Ele até deu o nome Praça da Saudade Olha aí, Gustavo Poderia ser assim, ó Ou não podia? Show de bola Tudo na grama Tudo bonitinho Poderia sim, prefeito Fazer a praça Que o vereador Antônio Gustavo Sugeriu Praça da Saudade Fazer uma praça Parecida com essa Se não é igual Parecida Beleza? Aí, gente Estou mostrando Para vocês agora Uma creche Olha Isso aqui é uma creche Aí, Grosso Isso aqui sim é uma creche, ó Show?